Não vai chegar assim então, ó Chefim, tá aí, é o bar A nova erói está pra chegar Aqui com a revelação do ano, chefe Querido, sou muito fã sua, adorei o show E a gente aqui da URFM veio trazer uma lembrancinha pra você Falar que você é muito estiloso, eu sou muito fã do seu show também, tá bom? Como que foi fazer o show aqui em Porto Alegre? Muito frio? Frio, bom Mas eu gosto de vir pra cá, porque o público abraça legal Sou muito fã da rapaziada daqui, tá ligado? Sempre quando eu venho fazer show aqui, eles abraçam de uma forma Não explicável, tá ligado? Não tem essa de frio, porque nós esquecemos de frio Massa, então ó, hoje entregamos aqui uma lembrancinha pra você No nosso próximo encontro, um disco de diamante Fechado? Ah, prometeu, prometeu Fechado, fechado, muito obrigada Rapaziada, um beijão Tá quente Mete, mete e marcha, mete e marcha